Vamos tentar fazer os londres? Os londres? O buraco de neve? Vamos? Vamos! Esse é o corpo, tá vendo? Depois a gente faz a cabeça, né? Você tá comendo neve? Tá gostoso? Que lindo! Olha esse aqui, o grandão! Esse aqui o papai vai pôr de cabeça, olha! A cabeça dele, ó! Perfeito! Aqui o papai eu põe aqui! Tá com o pequenininho? Sim, porque ele não é bom ficar! É com o grandão, que é bonito? Sim, porque ele fica bonitinho! Sim, pequenininho? Puxa noja! O cachecol! Cachecol! O quê? Vamos colocar a checol! Eu põe! Você põe? Vamos colocar a checol! Nelho! E a tabula! Papai, ele dá pra você! Ajuda! Vamos... Vamos rolar! O que que eu põe? O que eu põe? Cachecolia... Pepe! Papai, olha o meu boneco de neve pessoal! Tem cunhagem, tem um papel, tem dois tênis, tem um lave, tem um estalete, tem um monte, tem um lar, tem um boneco de neve. O meu boneco de neve é demais! Ficou muito bonito, Gray! Ficou muito bonito, tem uma bolsinha, tem um bom boneco de papai. É a luva do papai? Sim, porque você está sem luva papai! Estou sem luva! Sorria! Ficou bonito o seu boneco de neve? Você está comendo ele? Você vai dar um abraço nele, Gray? Você vai dar uma abraço nele, porque eu não vou fazer. Então vamos atacar muito bem! Ai que amor, esse boneco de neve! É! Eu vou dar uma abraço nele, porque eu não vou fazer. Não, fica muito mais crente! Ficou muito mais crente! Ah, vai cair o seu nome! Vamos pôr! Cuidado né! Vai despencar tudo! Vai quebrar! Vamos pular? É! Vou pular o meu maio, está cairinho! Quer que o papai arruma? Não, não arruma! Se está muito franca! Tá bom! Vamos chup! Obrigado.